Vamos gerir, vamos gerir Vamos gerir, vamos gerir Vamos gerir, vamos gerir Vamos gerir, vamos gerir Esse é meu birimbau E a copa mordeu da história e a história não morreu A copa mordeu da história e a história não morreu A copa mordeu da história e a história não morreu Meu birimbau só que é assim Meu birimbau só que é assim Meu birimbau só que é assim Meu birimbau só que é assim